Esse daqui é de chorar. Dificuldade 4 é de chorar Caraca, já estarta assim o negócio Fica cedo Caraca Caraca, é speedrun mesmo, tem que sair vazado, pera ai vamos tentar de novo. Assim quando essa aqui é rapidinho, as vezes é difícil, mas se der um pulo errado já era. Vai meu filho, não posso pular errado não, tem que lembrar que Eu tenho que meio que É nível 4 mas assim É complicado realmente Não quero ajuda não, obrigado Lid Gente, os inscritos aqui me ajudam Valeu mesmo Vamos 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 Perdi Perdi tempo aqui, perdi tempo demais, não precisava perder esse tempo todo Vamos que vamos, vamos que vamos Perdi tempo, perdi tempo, perdi tempo, perdi tempo Vai 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 Zero segundos Caraca Show Zero segundos, zero, caguei E aí Oblissi só castor Ah não começou Meu Deus Meu Deus Quem é o cara que faz essas fases É uma pessoa realmente desalmada que faz umas fases dessas Que já Putz Que bosta hein O cara deve ficar pensando o dia inteiro como fazer fase para aniquilar os players Vamos como é eu aniquilar os players, pronto Mario Super Mario World O jogo, um dos meus jogos favoritos Super Mario World Sério, sem zoeira Podia fazer um Vídeo aqui só de Super Mario World Trazer aqui pra gente zerar Acho que até hoje eu sei todos os Todos os caminhos Star Road, Star não sei aqui Road, não sei quantos, acho que sei todos Não lembro os nomes Eu lembro da Star Road, tinha uma outra no finalzinho Mas não lembro mais Deve ter aquele quadro ali em cima né Apertando o L e o R E caia aqui o Não, demole Não, não, não Não, não Ah que isso Cara Ai 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 É É, não é tão difícil não Não é tão difícil não, dá pra Dá pra gente brincar, pera ai Vamos na meiuca ou vamos na ponta Vamos na meiuca né Que a ponta ela vira Queremos moedinhas Moedinhas, moedinhas, muitas moedinhas Já comecei já Não, não, não De novo no mesmo lugar, que burro Uou Pô Podia ficar grande quando passasse ali Tá Ah, mentira Tem um cachorro cara E ele vai junto comigo É mentira que esse bicho vai junto comigo Então vai ficar aqui, deixa ele lá Mentira que ele vai pegar dois Pegou dois Pegou dois, mentira cara Eu não sei como tira isso daqui Ah, tira sim Opa, passei Uou Bonito, 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 bonito demais Show de bola, passei Show Eu tenho que resgatar o Red Toad, tá bom Tanks Advance Tá bom Não pode dizer alto Fez alguma cagada Ou ele quer Sabe o que né A dor de barriga tá feia também Toad Red Vamos ver Ah, eu tenho que passar com o Toad Red Vamos tentar passar com o Toad Red Tadinha brincadeira Não tem gravidade Mentira Não tem gravidade Mas o meu tiro tem gravidade Ah, tá bom Ah, é maneirinha faz Putz, fui esmagado Volta Não tem gravidade Não tem gravidade Uou Uou Tem um peixe voando Não, 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 não Ah, eu dei mole Cara Você fica assim Tá Tá De novo, vamos lá de novo Ah, maneiro Gostei Você pula e já voa É que você perde meio time aqui do kick Porque você acha que tá Supimpão aqui Já tomei Já tomei Já tomei Já tomei Tomei de novo Putz, não é fácil, não é possível Nível 2 É que eu tô perdendo o kick Perdendo o kick do Mario aqui Aí tá complicado Vamos lá Vamos de novo Não Não, eu quero ajuda não Não, cara Tá bom Já ia morrer Ainda bem que isso aconteceu Porque eu ia tá lascado Ah, deixa ele passar aqui Pera aí Eu quero pegar o 10 Pesão Ganança 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 Pronto Peguei Vou descobrir aqui um Um truquezinho Só ficar Só deixar segurando o Botão de pulo Ele vai embora Uou Tem um trintão agora A ganança Ganança que mata o Tem um truquezinho Tive que resgatar Ah, vou perder Ah, vou perder Não, não vou não Pera aí Perdi Putz, gira É ganança É ganança Peguei o truquezinho Aí ferrou Vamos lá de novo Uou Uou Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos lá de novo Puxa Em construção Só vamos Só vamos Só vamos Pronto Pronto Caraca, vou tentar pegar esse trinta, mas eu não vou. Acho que eu vou assim, peraí, é assim. Acertou! Ai ai ai, vou te falar não cara, vou te falar não, vou te falar não, que boba caraca, tava tudo indo bem. Tudo indo super tranquilo, suave, eu fui e caguei. Tipo agora também, não consigo pegar a nossa. Vamos lá, vamos que vamos. Pô, não é possível cara, eu acho que é fácil. É, vamos lá. Aqui eu esqueci que tem que pular e ficar segurando o pulo, mas agora vai. Pular e ficar segurando o pulo, aí eu consigo. Ah, vamos lá de novo. Eita! Não vou me arriscar não, peraí. Eita ferro. Tem que dar um stop. Uou! Foi! Show de bola! Passei! Caraca! Aí sim cara! Putz! Essa foi boa pra caramba! Gostei dessa! Caraca, mas foi... Ah, foi fácil, eu tava morrendo de bobeira. Tchau, tchau!